Que nem o dia que eu fiquei com o Roberto Carlos, na casa do Roberto, ele me recebeu, que eu queria compor música pra ele, mas eu queria fazer, assim, uma música feita de alfaiataria pra ele. E aí passamos uma tarde lá conversando, aí mais tarde caiu a noite, você toma um isquinho, eu falei, toma, vamos tomar um papo vem, papo vai, fiquei até de manhã, saí de lá às sete e meia da manhã. E nada de música. Não, eu compus depois, mas nós ficamos a madrugada toda conversando, o cara interessado em entender a minha relação com o feminino, com o amor. É um privilégio enorme, né? Aí eu fui pra casa, fiquei uns bons semanas lá pra fazer uma música, toda van filosofia. Eu chego de madrugada, eram três horas da manhã, toca o telefone, ó, o seu Roberto Carlos na linha. E estavam ouvindo a música, ele falou, eu tô muito emocionado, tô chorando aqui, você fez a música perfeita pra mim, falando tudo que eu queria falar.